Olá meus amores, bom dia para vocês e uma ótima sexta-feira, que Deus abençoe a vocês, a família de vocês, que Deus abençoe. Gente, hoje vou fazer uma geral ali na cozinha, porque tem uma parte dos móveis ali da cozinha que está meio assim, bagunçado, certo? Eu quero fazer uma geral, organizar, porque eu preciso de organização, certo? Apesar que eu sou minimalista, ninguém acha, mas eu sou minimalista, quanto mais menos, melhor ainda, porque muito enfeitezinho, muita coisinha assim, eu não gosto. Você vê aqui, vou mostrar para vocês aqui ó, né? Vou mostrar para vocês a minha sala, a minha sala não tem aquela tipo, aquela estante grande que bota, eu botei a televisão aqui, certo? Aqui na parede, eu não tenho hack, não tenho, você vê que aqui só tem mesmo as minhas plantas, certo? Eu hoje eu vou organizar aqui essa sala também, porque eu vou tirar esses quadros aqui ó, tirando aqui tudinho, eu vou organizar, fazer uma coisa diferente, eu vou tirar esses quadros tudinho, vou colocar também ali naquela partezinha ali ó, essa partezinha aqui tá vendo? Essa partezinha aqui ó, entendeu? Vou botar lá e vou passar o que? o aspirador né? Primeiro, porque a madame faz bagunça, olha, olha o que que ela faz ó, folha, tem um chão aqui, a filha tá tudo suja aqui ó, chegou agora, não foi? saiu, chegou agora né? Então gente, aí o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer também a cozinha, mas eu não sei se vai dar tempo né? para fazer a cozinha, mas eu vou fazer, se não der para ser nesse vídeo gente, não se preocupe no outro vídeo vai ter, entendeu? porque primeiro eu vou ter que aspirar, porque eu dei pelo, pelo dela né? Pelo da Mel, pelo e ela, olha, ela já quebrou a minha plantinha ela mania de arrancar, olha, ela arranca os pedacinhos, olha, tá vendo? Ela arranca tudo, eu preciso ocupar brinquedo para ela aqui ó, aqui ó, quebrou a folha aqui ó, tá quebrada, a palmeirinha, a palmeirinha coitada, é um sofrimento a bichinha ali agora eu vou aspirar, olha, eu botei, olha, 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 isso é babado, olha minha gente, ela rasgou a capa, agora que eu tô vendo, vou mostrar para vocês a bagunceira, né mulher, você arranca a minha planta, arranca tudo, olha, vou mostrar aqui ó, olha como é que tá, ó, essa aqui ó, tá quebrada ó, eu vou ter que cortar com a tesoura porque ela vai secar, né, tá, bota, ó, olha, olha que ela fez, olha gente, tá vendo? Arrancando, ó, eita, que meu sofá também, eita, não acredito, deixa eu ver aqui uma coisa, vou ter que ter, eita, agora que tá, minha nossa, ela arrancou, olha só tenho esse sofá, não tenho nem dinheiro para comprar outro sofá, mulher, por que você fez isso, hein, Mel? Venha cá, essa aqui não é comida não, Mel, Mel, venha cá, venha, venha cá, cheio, venha cá, olha, venha cá, venha cá, mel, ela tá com medo, eu bati nela olha, 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 menina, só faz novinho, é lasca, né, isso aqui ó, não é comida, tá ouvindo, Mel, não é comida, vai ficar com medo olha, olha, pensou, olha, vou bater aqui ó, minha nossa, não sei o que que eu faço, viu, não sei, o negócio, sabe gente, é uma casa que tem uma varanda na frente, hein, pra deixar ela na varanda, né, na varanda sim, gente, é aqui que eu vou botar, eu tenho um móvelzinho ali, vou botar aqui pra botar os quadros, vai ficar bem bonito tá bom? Daqui a pouco volto pra vocês verem tá bom? Vamos lá. Gente, eu tô arrumando aqui, mas ao mesmo tempo, eu tô fazendo aqui o almoço, né? Aqui é o feijão, feijão tropeira que eu vou fazer, o arroz tá ali. Isso aqui vai ser a farofa, né? Pra colocar aqui no feijão, né? Então, eu coloquei aqui bacon e calabresa picadinho, certo? Agora eu vou terminar de fazer as coisas lá, né? Que eu tenho que terminar aqui, eu já aspirei, né? Essa parte aqui. Agora eu vou passar um pano e depois eu vou ter um móvelzinho, esse móvelzinho aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, esse aqui, ó. Esse móvelzinho que eu quero colocar lá, certo? Eu botei os dois pezinhos nele, porque os pezinhos que estavam nele, estavam quebrados, que era de rodinha. Aí eu vou, aqui ele não serve pra, aqui não serve pra, então eu vou tirar pra botar as fotos e tudo lá, entendeu? E aí vai ficar melhor, vocês vão ver como vai ficar bonito, viu? Agora eu vou passar o pano, né? Aqui, mas depois eu coloco o pano. Aqui, mas depois eu vou passar o pano, né? Aqui, mas depois eu vou passar o pano. Pronto, gente, já coloquei o móvel ali, agora falta tirar as coisas dali, né? Eu vou tirar, eu vou tirar as coisas dali, tudinho, pra colocar lá, tá bom? Então vocês ficam aí, não saia daí não, assiste esse vídeo até o fim. Tô ajeitando aqui, tô ajeitando aqui, até o fim, vocês vão ver como é que vai ficar. Eu vou deixar vocês aqui. Não sei se vocês dão pra, pra ver melhor, né? Aí dá pra... Aí dá pra... Tá, tá bom? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim, a minha filha, aqui a minha filha e o meu neto, filha e neto, né, que eu crio ele. Meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, minha mãe aqui também, a minha mãe tinha 18, eu era 19 anos aqui, ó. Eu, meu marido e minha filha. Aquele outro não deu pra colocar aqui, não. Porque ele não tem um negócio também, eu botei aí, eu deixei ele ali. Mas não tem problema não, aqui ele me entendeu. Aqui eu vou dar organizado, vou limpar que tá sujo, eu botei um incêndio já, acabou o incenso. Aí eu vou limpar também, que tá cheio de poeira, gente. Eu não sei se vocês acham melhor assim, porque ali eu vou dar uma jeito, tá ali, já limpei ali em cima. Agora eu vou botar um negócio ali em cima, eu quero botar uma planta, né, que cai assim, tipo aquela jiboia. Mas a minha jiboia, que tava maior, tava grande, a mocinha, a queridinha da mamãe, né, a Mel, detonou minha jiboia. Ela matou minha jiboia, então não tem uma jiboia. A jiboia, uma que eu tinha, pequenininha, que ela tá crescendo, eu coloquei ela aqui pra ver se ela sobrevive, cresça. Botei um pouquinho aqui, né, e eu quero que ela cresça bastante. Mas eu vou comprar uma jiboia, eu vou comprar pra botar ali, vou comprar uma bem grande. Aí eu quero aquelas bem grandes, eu posso até colocar isso aqui, ó. Eu vou ver se colocando essa aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui também pode ser, né, pra botar ali, pra enfeitar também, peraí, viu, gente, pra botar ali em cima. Olha aí, gente, como ficou, tá vendo? Eu botei a plantinha aqui, mas aqui é por enquanto, viu? Porque eu não quero ela aqui, não, porque ela é de pendurar, tá vendo? E eu vou botar a jiboia, que a jiboia é mais bonita, que ela desce assim. Botei esse quadrinho ali e o gatinho. Certo? Esse gatinho, eu comprei ele faz muitos anos que eu tenho, ó, quebrou aqui, essa parte da mãozinha. Quando eu comprei ele foi caro, viu, foi muito caro, foi quase 100 reais um gatinho desse, foi 80 e pouco, eu acho. Aí pronto, ficou melhor assim, não foi, gente? Apesar que o quadro aqui, ó, eu, o quadro que eu colo, tá colado, ó, esta boca, eu tenho que dar um ajeitadinho aqui. Eu tenho que tampar os buraquinhos ali também, né? Dar um ajeitado, tá vendo? Tá sim. Aqui, essa cadeira, quando eu coloco o ventilador aqui, né, de noite, porque o calor tá demais, gente, aqui o calor tá demais. Meu dia, assim, quando o sol vai e bate ali, né, cai, aí é um calor danado que é. Aí pronto, ó, eu vou limpar aqui, hein, que tá cheio de poeira, gente, ó. Ó como é que tá. Tá vendo? Tá cheio de poeira. Eu passo, eu limpo um dia, aí passa dois ou três dias, aí tá assim, a mesma coisa. Porque aqui, ó, aqui é muita movimentação de carro, é caminhão, é um monte de coisa aqui, ó. Entendeu? Aqui eu vou limpar também, já, aqui e ali, rápido, no chateolito. Agora, gente, a visão aqui, ó, assim, ó. Já limpei ali tudinho, eu nem fiz o vídeo, passei mais rápido e prático. Né, aqui, ó. Né? Olha a zoada, eu nunca vi tanta zoada que aqui tem. Tá vendo? Eu limpei ali embaixo também, hein. Olha, tá, olha. Tá bem limpinho, ó. Tá vendo, ó? Tá bem limpinho aqui, ó. Veio troqueado a posição. Ali também, tá bem limpinho. Ali aqui, ó. Tudo bem limpado aqui, organizei, né. Tá bonito aqui. Aqui também eu limpei. Essa parte aqui dos livros. Aqui, né. Organizei também, tá bem limpinho, ó. Tá vendo, ó. Deixei os licenços aqui. E a visão é essa aqui, ó. Eu não sei se vocês gostou, não gostou, porque eu passei muito tempo com aquele negócio ali, com aquele monte de quadro ali, né. Aí digo, vou mudar um pouco. A gente tem que mudar, né. Também. É mudança total. Aí botei ali, né, com essas coisas aqui, porque eu não tenho, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, assim, de família, né, família, filhos, netos, eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito. A minha mãe era pra ter tido sete filhos, abortou três filhos, né, na época, né, muitos anos atrás. Então, gente, é assim, né. A capa, não vou mudar agora não, viu, gente. Porque como eu coloquei na segunda, eu vou botar, eu vou colocar depois. Outra semana que vem, né. Eu limpei aqui, agora, apesar que tá meus, um pouco meu sujinho aqui, ó. Eu não sei se vocês estão vendo, entendeu. Então, é isso, gente. Dê o seu joinha, ativa o sininho aqui, pra receber as notificações. E compartilhe, gente, esse canal, pra poder esse canal crescer cada vez mais. Aqui eu vou almoçar, eu deixei a toalha aqui, que eu vou almoçar, eu sempre, quando boto, eu tiro. Aqui, daqui a pouco, eu vou tirar essas coisas aqui, que foi do café, né. Aí eu boto, vou já almoçar, o almoço já tá pronto. Né, eu vou mostrar pra vocês aqui, o almoço já tá pronto. Eu fiz, aqui, ó. O franguinho, um pra mim, dois pra ele. Eu fiz o arroz, já terminei. Ó, o feijão aqui, o feijão tropeiro. Eu fiz com linguiça e bacon. Né, fiz a farofa, botei aqui dentro. Tá bem gostoso, bem cheirosinho, gostoso. Então, o almoço vai ser assim, gente. Então, gente, amanhã eu vou fazer essa parte aqui, a mudança, porque eu vou ajeitar ali também, que tá maior bagunça ali, aqui dentro também, ela parte ali. O meu amigo, ele vai me dar um móvelzinho, vou botar ali de lado, certo? Aí eu vou dar um jeitinho aqui. E, tá a mesma coisa, gente. Já conversei com o dono, e ele disse que vai ver, vai ver, vai ajeitar, pra semana, pra semana. Semana nunca chega, né? Então, é isso aí, gente. Dê sempre seu joinha, se inscrevendo aqui. Deixe cartinha sempre, gente. Por favor, deixe cartinha. E vê qual foi a sua opinião, se vocês gostaram, não gostaram. Pelo menos é mudança, né? Aí é mudança total. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Vai ter outro vídeo com continuação ali na cozinha, tá bom, gente? Tá, então, tchau. Quem é novo tá chegando agora, se inscreva. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau. 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 Tchau.